Fui, dormi com ela, acordei em pé, estando nela, e olhei pela janela, e lá estava ela Preta a cor de chumbo, das rodas toda amarela, e que a frente se encontrou a traseira, e que a traseira só os piscaleiros E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.